Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste E bom tropa, hoje vamos começar então a tentar raidar essas bases de ferro né galera Ainda não consegui dinamide tropa, mas eu tenho bastante loot de raid né galera Então dá pra raidar aí com bomba a óleo mesmo, base se tiver de ferro tá Isso lembrando que tá no início do servidor ainda tá tropa, tá no primeiro dia ainda, beleza? E vamos tentar, galera, esse aqui é um servidorzinho fúria tá Vou ficar na base Eu vou ficar transportando as bombas galera, o cara aí pelo jeito que tá off O problema é se ele ficar online né galera, eu tô levando mais 30 ó, já coloquei 20 lá Vai ficar 50 bomba a óleo já né tropa Ó, tem um cara construindo aqui hein Esse cara vai me atrapalhar galera, vou ter que matar esse cara aqui Ele tá fazendo base aqui mesmo, pare de dupla ainda por cima Tome, tome nas ventas, só se for no vento meu menino, nas ventas não platina nada né Vem aqui platina seu safado, pega corta caminho, tome Corre não platinosa, vem aqui venha, vamos bater uma conversinha platina Vem aqui platinóvis que onde você vai bem, vem cá platina, vamos conversar platinóvis que Tome, meu Deus do céu Galera do céu, eu tô muito ruim Platina, será que é final de semana tropa? Falei em final de semana? Quer me bugar na fundação platina, logo eu Você não vai me bugar na fundação platina, é impossível você conseguir fazer isso Filha da mãe, nossa do céu, mas eu vou pegar esse platina tropa do céu Ah, mas eu tinha, platina vem aqui platina Não vai me trancar, opa Deixa eu sair daqui, você vai acabar me trancando aqui aí minha tropa Meu Deus do céu, toma, finalmente acertou Platina, vamos usar o óculos platinóvis que Meu Deus galera, eu não sei se é porque é final de semana tropa E lembrando né, final de semana agora já sabe né bem Não vou ficar jogando platinóvis, vou tomar aquela linha amarela né Vou pegar a madeira aqui tropa Se eu tivesse madeira eu teria bugado aí na fundação né Pronto, agora foi embora também, vou esperar, vou colocar um gabinete ali Bom tropa, o platinóvis vazou daqui, eu coloquei um gabinete onde ele ia construir Agora não tem como ele construir ali né A gente vai construir lá pra trás agora, ele não desiste desse lugar aqui galera Eu tenho que raidar aqui bem logo tropa, porque o cara pelo menos deve ter saído e já logo volta né Se o cara voltar e upar a base aqui daí já era galera, não tem como mais raidar né Até tem né, o problema é raidar online né tropa O cara vai e upa pra estilo, alguma coisa assim aí, não tem mais o que fazer Oxe, não morri na bomba né Caraca tropa, a bomba explodiu nos meus pés E é a terceira vez que acontece isso comigo galera, a bomba explode em minha mão Nos meus pés ali e eu não morro né Ó galera, consegui matar o platinóvis, como eu falei pra vocês que tava construindo ali pra trás Ele realmente tava construindo ali pra trás ó E tava com a mochila cheia de pedra e de madeira galera Eu matei ele e peguei todo o loot Ah, lembrando também galera, eu mudei o meu nick do personagem de novo tá tropa É, tá um nome chinês, alfa e outro nome chinês, beleza Entende, eu entro no celular e a pessoa pensa que é fake, não é não tá galera Só que eu vou mudar o nick de novo tá tropa Eu vou mudar o nick de novo, porque já tem gente com o mesmo nick já usando de novo Então eu vou mudar o nick de novo tá tropa Eu vou colocar um que ninguém consegue copiar tá bom Beleza, vamos voltar na base Vamos acelerar bem Falta mais 20 bombaolinha Bom galera, fui voltar lá na base, o cara já ficou online ó Quebrou a minha cama lá também Aí eu acabei nascendo em local aleatório né tropa Tô com as 18 bombas aqui que faltavam Faltavam só 18 bombas galera, mais nada E o cara ficou online bem na hora Acabei nascendo em local aleatório Tinha um platinóvis que me batendo quando eu nasci Ai, abriu a porta Abriu a porta, abriu a porta Isso, platina, boa Ah meu Deus do céu, platina O que que você fez? O que que você fez, platina? Isso, usou o reviver ainda Usou não, nasceu a cama Toma, já era platina, você não tem mais base Platina respeitosa bem Deixa eu colocar o gabinete só Opa, sai, 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 platina filha da mãe Meu Deus do céu tropa Acelera mãe, acelera Eu não posso morrer de platina, eu não posso Não Meu Deus do céu Mas vai, constrói, constrói Filha da mãe, eu não acredito Cadê meu reviver numa hora dessa Ô platina Eu odeio você, platina Eu voltarei Ah galera, mas eu volto aqui Bom, tropa, prejuízo de novo, né Ó, e agora só nos resta fazer cartão, né galera Bom, vou gastar essas 20 bombolas que eu tenho aqui 18, né 16 agora Ó, enquanto eu acabei encontrando uma outra Basinha de pedra aqui Só que essa aqui provavelmente não vai ter luxo não, galera Olha que desgrama Nasci no... Cai da base ainda Odeio quando isso acontece Então infelizmente, né galera 80 bombolas Tropa jogada no meio do mato 6k de pólvora, né 6k de pólvora aí jogada no mato 5k na verdade Só tinha que tirar o planador, galera O planador... Não quer deixar o personagem pular Bom, a porta tá ali atrás Então o do chileiro tá aqui, né Beleza Aba, aba Deck Sprott Lembrando, pertinente Pra você que não é inscrito no canal Já se inscreve e deixe o seu like Pra tirar as coisas Olha Porta ali, galera Só uma porta Olha isso Meu Deus do céu Hoje é o dia, galera Hoje é o dia do prejuízo Hoje eu vou beber pra esquecer Hoje eu vou beber pra esquecer esse prejuízo Viu, tropa? Pode ter certeza disso Poxa Até pensei que era uma base boot Igual com um tanto de madeira ali Bolzinho também, ó Tudo vazio Essa porcaria Teria gastado 3 bombolas só, galera Se tivesse ido pela porta Platina sempre fazendo platinagem Meu Deus do céu É, outra coisa também, galera Tem uma notícia muito boa pra vocês, galera É muito boa mesmo Aquele hack de raidá gabinete Não funciona mais, tropa Não existe mais aqueles hacks, tá? Essa ferro eu vou jogar fora, tropa Não vou carregar ferro pra base não Tem muito já Nem se pode colocar mais tanto ferro É, então, galera Aqueles hacks de raidá gabinete Não existe mais, tá, tropa? Então não precisa mais se preocupar Com raid de gabinete, tá bom? Ainda tem muito hack no leste, tá, tropa? Mas eles estão Resolvendo essas coisas aí, tá, galera? Estão dando ban Em geral, tá? Até quem usa data agora também Também tá dando ban Graças a Deus, né, bem? Porque essas coisas aí Tá atrapalhando demais o jogo, né, tropa? Incomodando demais quem joga certo, né? Mas enfim, galera É uma notícia muito boa, né, galera? Uma coisa que eu não esperava Que o leste fosse resolver E acabou resolvendo, né, bem? Então agora não existe mais Esse negócio aí É, de hack de raidá gabinete Tá bom, galera? É, lembrando, tropa Continua colocando espinho Pelo menos na entrada da sua base Por quê, Platina? Porque ainda tem hack Que fica invisível, tá? Não entra, ele não aparece direto Dentro da sua base Lá onde tá o gabinete Pra raidá direto o gabinete Porém, ele consegue ficar invisível E ficar entrando pelas portas da sua base Conforme você vai abrindo as portas Tá bom? Então esse hack Como eu já falei pra você no vídeo anterior Esse hack de ficar invisível Na verdade, ele não fica invisível, tá? Ele fica debaixo da terra Por isso que você não vê Então coloca espinho Pelo menos na entrada da sua base Por quê, Platinovus? Porque quando o hack for Entrar dentro da sua base Ficar invisível Esperando você abrir a porta Quando ele ficar invisível Ele vai morrer no No spin da sua base, tá? Então você coloca Pelo menos na entrada da sua base Coloca espinho, Platina Porque senão Você vai tomar raid Direto pelo gabinete Da mesma forma Que fosse o outro hack lá Que raidá direto o gabinete Tá bom? Espero que vocês tenham Entendido essa dica aí Outra coisa também, galera Que eu descobri É que o Datatropa Ele não consegue atirar Através das coisas Que você constrói, tá? No caso Se você estiver dentro da sua base Esse negócio de data Ele não consegue te matar Então, galera Quando você estiver trocando Pvp com alguém Que o cara estiver Com esse negócio de data Atravessando as coisas Corre e coloca uma fundação, tá bom? Coloca uma fundação E fica atrás da fundação Que daí ele não consegue Te matar atrás da fundação, tá, galera? Ele consegue te matar Atrás de qualquer parede Que seja do jogo Porém As paredes que você constrói Não tem como ele te matar, tá bom? Ele não consegue atravessar os tiros Através dessas coisas Que você constrói Então, tá trocando pvp Ele no limpo Mete a fundação e pronto Você tá protegido, tá bom? E já estamos começando A melhorar o joguinho, né, tropa? Já tá dando até um ânimo Agora de jogar, né? Só de ter saído Acabado esse hack aí Que era o único Que acabava com o jogo Literalmente, né, tropa? O cara simplesmente chegava lá E raidava direto o gabinete, né, galera? Então, é uma coisa Que tava realmente Fazendo todo mundo Desistir do jogo, né, tropa? Imagina você ficar ali Cinco dias farmando Farmando, farmando Do nada O cara chega lá Quebra seu gabinete E fica com a base Que é a sua, né, tropa? Ainda mais Alguém que pega a medalha Ali no final do servidor O hack vai lá Raida o gabinete do cara E fica com a base Do próprio cara, tropa? Então é uma coisa Muito absurda, né, tropa? Que tava acontecendo com o Lash Provavelmente Os criadores do Lash E, né, a empresa do Lash Deve ter percebido Que o hack deles Tavam acabando Com o próprio jogo deles Então eles pensaram, né? Não, vamos deixar Vamos tirar esse hack aqui E aí vamos parar De fabricar esse hack aqui, né? Pra acabar com o jogo Que a gente criou E vamos deixar só os outros usados, né? O Lash desse jeito, né, tropa? Que eu tenho certeza absoluta, galera Absoluta Foi a própria empresa Do jogo que criou, galera Alguém nada de dentro Da empresa que criou Esse hack aí, tropa Esse hack mesmo De Raida HB Não tem lógica, tropa O hack, ele simplesmente Controla o celular Da outra pessoa, galera Isso não existe Uma coisa assim O hack O cara vendia o hack Pra pessoa E ele controlava O tempo que aquela pessoa Podia usar o hack, tropa Isso não existe O único jeito De alguém mexer Num tipo de hack Dessa forma aí, galera Tem que ser alguém Da própria empresa, tropa O cara tem que ter As configurações Da própria empresa ali Não existe, galera Não tem como Não tem lógica Uma coisa assim Mas enfim, galera Resumindo tudo, né, tropa? Agora, boa notícia Eu não sei usar Aquele track ainda, galera Vou farmar a rua ali rapidinho Eu acho que vai ter que pegar Aqueles cartãozinhos de senha, né? É, galera Eu tô farmando rua aqui já Consegui pegar dois Só até agora Vou juntar pelo menos Uns nove ou dez aqui Aí eu vou voltar lá de novo Tentar fazer Aquela sala de cartão roxo lá, tá, galera? Esse mapa novo aqui Eu não gostei muito não, tropa Ó, consegui nove aqui já, galera Vou voltar ali agora Vamos ver se eu consigo É, colocar as senhas, né? Aqui, não Aqui tá aberto Não é nada aqui, não Tá, aqui não tem nada Aqui tá aberto Na verdade, não sei nem se tem Que abrir aquilo lá também Ou se já abre automático, né? Que é igual isso aqui, ó Tá, agora como é que coloca a senha? Erro Não, não sei não, galera Tá bom, apertei aqui Apareceu a senha 3 Ah, galera É só você chegar perto aqui E ficar apertando pra usar o Os cartãozinhos, ó A senha vai aparecendo automático Lá na frente, ó Você nem precisa colocar a senha, não, galera Ah, tem uma senha que veio repetida, tropa Ixi, será que eu vou ter que farmar tudo de novo? Não, eu desisto É, faltou 3 4 senhas, galera Faltou 3 senhas, faltou Não, galera Vou deixar aqui a senha Não vou fazer cartão roxo, não Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa o like Então, vamos lá